Sobre a política externa, eu acho que a política externa a gente precisa buscar, primeiro, alianças políticas para poder fazer esses enfrentamentos que nós queremos fazer. Esse problema da dívida, por exemplo, não é um problema só do Brasil. É um problema de toda a América Latina e, inclusive, da Europa hoje também. E até dos Estados Unidos. A questão é que os Estados Unidos têm uma posição de potência mundial imperialista e, portanto, eles podem ter uma dívida impagável que ninguém incomoda a eles. Mas nós não. A América Latina sofre com as altas taxas de juros. Os Estados Unidos pagam a taxa quase zero na sua dívida pública. Nós pagamos 13%, 14%, 16% ao ano. Os Estados Unidos pagam quase zero. Por quê? Porque eles são a grande potência. Então, nós temos que buscar aliados. Na América Latina, eu acho que nós temos algumas possibilidades importantes de aliança. Com Bolívia, com Equador, com Venezuela. O que não significa chancelar integralmente cada um dos governos e dizer que eles são perfeitos e maravilhosos. A Argentina também tem um governo que tem alguma possibilidade de aliança para enfrentar essa questão da dívida pública. Então, a gente tem que ter um certo grau de pragmatismo no sentido de buscar alianças nos pontos cruciais para que a gente possa enfrentar esses interesses. Ruptura de relações diplomáticas, eu acho que a gente reserva para os casos mais extremos. Por exemplo, Israel, eu acho que a gente teria que romper relações diplomáticas. Os Estados Unidos dependem. Se eles respeitarem a nossa soberania e não quiserem intervir aqui, como eles fizeram, o golpe de 64, porque o golpe de 64 foi um golpe preparado e alimentado e financiado pelos Estados Unidos. Isso já é um dado histórico. Então, é possível que eles tentassem fazer isso também com o governo do PSOL.